Fala galera, jogando no ar, estou trazendo um vídeo aqui para vocês e bem galera Hoje estou continuando aqui com a série do Minecraft E continuando com o Nick, só que a Lini, não me lembro o nome dele de novo Creepy! Au! Já começa assim? Não! Não! Eu quero me matar Não, não, ele está triste Tem osso Ah, matou Tadinho Escolheu o mosquito aqui Cara, se você não viu o outro episódio, veja Eu sou o mesmo amigo Elias 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 Explodiu toda a parte aqui da casa nossa Agora ferrou a Bahia Desconstruindo aqui Pronto, consegui Mais, menos, 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 menos Meu Deus Meu Deus, sai daqui Ai Oh, esqueleto Toma, 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 toma Pritico Oi, desculpa Pritico, ai, desculpa Vou, pô-pô, pô-pô-pô, pô, pô-pô-pô-pô, agora, parei de casa Pô-pô-pô-yo Precisam de comida? Aqui, ó toma a cenora Pô-pô-oo-pô-ta Ó, ''toma chemeto'' Toma aqui cenora E aí Deixa eu consumar aqui Coloca as madeiras aqui, ó Se tu tem algumas Pra nós colocar a tua comida Olha lá, coloquei esquentar umas comidas Nossa Você tá vendo aquela parte que o Abidã E eu, e você Tava lá gravando Tava lá Eu tava gravando E você não tava no grupo Eu fiquei, eu disse Tá aqui com o Nick Só que não tá no grupo Vai falar É, o que lá no meu sítio Não sei porquê Você tem uma A gente precisa ir lá pra fazer cama pra dormir Aqui zumbi Tá acabando a bateria aqui do meu lugar Me roubei a Tô aqui no ar Vendo algumas coisas Você tá aqui em cima Não Você tá subindo Tô aqui Não, não tô Cadê você? Ah, tá na plantação? Olha aqui, olha lá em cima ali da pedra Olha lá em cima do negócio Eu vou pular ali na água Eu vou pular ali na água Vai lá então Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha aqui Olha lá Marca, vai Ah, cara, tô indo aí Calma aí Ó, vai indo reto Vai indo reto Vai, corre reto Você consegue voar Você consegue voar, né mãe? Tá bom Isso aqui Ai, caramba Não Deixa eu ver Não Ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, corre, 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 corre Se esconde Não, não se lembra Que isso Eu dividi o bife 5, 5 5 5 Toma aqui, ó 5 pra ti, 5 pra mim Vai, pega, pega Deu Acho que tá não Tem um não cego lá Não Deixa eu confirmar aqui Não Tome essa espada Tome Deixa eu dar algumas coisas aqui Que eu não vou usar Isso 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 também Isso aqui é comida Boa Mas eu vou deixar aqui Ai 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 Tem mais Mano, a gente tem que ter um passo do buraco Vai no creepy 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 Nossa Ai 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 Caralho Eu te dou um tap Eu te dou um tapinho pra ti ir mais rápido Vamos Nossa Acho que tá na hora da gente se mudar Pega essas coisas Vamos sair daqui E vamos procurar uma casa Vamos procurar por lá Casas Você sabe lá na vila Onde você tava Vamos lá Quero ver umas Nossa Vou demorar muito pra quebrar Tá quebrou de machado Nossa Olha minha cara aí Galera Tá bom Você sabe onde é que é Casa lá Do Você tava Eu peguei Eu vou pegar tudo aqui Tá Ah não Dá pra abrir esse bagulho também Tá Tô indo aí Tá Opa Ah Tem um cavalinho Boa Boa Galera Hoje vai ter vídeo de Black Ops Nem eu disse no outro vídeo Vai ter vídeo de Black Ops E o Minecraft Que é esse aqui Nossa Tá lá na frente Eu vou fazer parkour aqui Enquanto você vai E não vou fazer Nossa Nem deu Não deu Ah Tem um bloco que vai subir Tem Vamos fazer parkour 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 Não deu Não deu muito Ah O Maru Tá entrou Oi Ok Eu não posso ter que ir A foto Era Agora Era Eu só convidei ele aqui O bruxo Não Porque ele entrou aqui Vai Vai deitar Aí tá vindo? Aí tá vindo? Ai Tô com fome É Aí a vila É Pega abóbora Nossa Não tá legal Me dá uma picareta aí Não Obrigada 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 Tô com você Pra que que eu vou usar isso aqui Nossa Nossa De cheiro Tá muito ruim Galera Galera Se vocês estão gostando dessa série Deixa o seu like aí E Porque eu também tô achando E você Tá achando o local Galera Eu acho que o Black Cup vai sair mais tarde Porque a bateria do meu Tablet tá acabando Tá esbotando Até que aparece a picareta aqui Quase tô pegando um pack aqui Ah Quebrou Tô com 51 pedras Moço Caralho Tá com coisa Essa picareta Oh Naruto 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 Convida ele pro grupo Convida ele pro grupo aí Convida ele pro grupo aí Pra mim Galera Convida ele aqui Rapidinho E agora Convida ele Vamos ver se eles vão abrir Entra Não Naruto Tá me convidando Como é galera Galera Tô aqui Agora com o Naruto Falei Naruto Oi Nossa Vai falar oi no meu vídeo Só Tem certeza Aqui A gente tá pegando pedra Bastante pedra aqui Pra Precisa de alguma coisa aí Naruto Você pegou madeira Você pegou madeira A gente tomou algumas madeiras Toma aqui ó Madeira Nossa É É É É pedra Eu tenho um bife aqui Eu comi o bife Como não pode Eita Eita Não sei Não sei Amniki Galera o vídeo Vou ter que ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu joinha aí Se você não for Se inscreve no canal Galera Tchau 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 Tchau